O SEBRAE tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso! Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. SEBRAE. Especialistas em pequenos negócios. Legal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Caros observadores e convidados, chegou a hora. Vamos conhecer as boas práticas dos Observatórios Sociais em 2014, no programa que inaugura a TV USB. A partir de hoje, a cada mês irá ao ar um programa especial da TV USB. Você aí, fique ligado. O programa de hoje, falando das boas práticas dos Observatórios Sociais, será apresentado em blocos. Após cada um dos blocos, haverá espaço para perguntas. Para quem quiser saber mais detalhes sobre algum case apresentado no programa. Portanto, após cada um dos blocos, espaço para a participação de todos. É preciso agradecer aos roteiristas da TV USB, o Ney Danóbrega Ribas e Rony Enara. Também aos auxiliares Anderson, Nico Forenko e Cristina Lizoni. A especial produtora 041 e ao apresentador José Luiz Klos, mais uma vez, voluntários nessa produção. E aos atores dos Observatórios Sociais, logicamente, sem os quais, essa produção não seria possível. Muito bem, vamos lá. Com vocês, o primeiro programa da TV USB. E vamos a ele. TV USB apresenta os destaques do que acontece na rede dos Observatórios Sociais do Brasil. Veja o resultado e as boas práticas dos Observatórios em todo o Brasil. Ações que vão desde o monitoramento de licitações até a educação para a cidadania. Tudo com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão pública e a correta aplicação dos seus recursos. Ações baseadas nos procedimentos, manuais e normas da rede USB fazem a diferença nas comunidades onde estão funcionando. Trabalho de cidadãos que fazem da atitude sua bandeira. E da determinação, o propósito para transformar o Brasil na nação que queremos. Tudo começa nas nossas comunidades. E é de lá, dos mais longínquos rincões, que vamos mostrar como este caminho silencioso do bem está conquistando a cada dia mais e mais voluntários, e mais voluntários, apoiadores, mantenedores e parceiros. É isso que temos o orgulho em trazer para você através da TV USB. Os exemplos da rede USB não param de crescer. Batem novos recordes a cada ano. Em 2014, as economias nas compras municipais ultrapassaram todas as expectativas, passando dos R$ 450 milhões de reais. Em São José do Rio Preto, São Paulo, o Observatório Social contribuiu para uma economia de R$ 231 mil em 2013. Já em 2014, a economia foi superior aos R$ 5 milhões. No Paraná, o Observatório Social de Paranavaí ajudou a economizar R$ 20 mil na compra de um veículo. Thaís, como foi isso? A Prefeitura Municipal de Paranavaí estava adquirindo um veículo para fiscalização de trânsito. Só que no edital de licitação, lá estava direcionado para uma marca só. Só um veículo se enquadrava. Aí, o Observatório, quando verificou esse direcionamento, encaminhou o ofício ao prefeito, à Secretaria de Trânsito e à diretora de compras, solicitando que retirassem essa descrição do objeto de licitação para que houvesse competitividade no certame. Eles acataram nossa solicitação. No dia da licitação, apareceram mais duas empresas para disputar o objeto. Ele foi vendido com uma economia de mais de R$ 20 mil. Em Paranaguá, no primeiro edital acompanhado pelo recém-criado Observatório, a economia foi de mais de R$ 10 milhões na compra de sacos de lixo e papel higiênico. A Prefeitura reconheceu que houve engano ao multiplicar as quantidades dos produtos e, assim, suspendeu o edital. Já na cidade de Ponta Grossa, com o trabalho do Observatório Social na divulgação dos editais, a média de empresas participantes nos certames subiu de 3 para 12, ajudando o município a economizar mais de R$ 70 milhões em 2014. E as ações dos OS não param por aí. Em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, houve economia na Câmara Municipal com a criação de controle de uso de combustível nos veículos oficiais e a redução do número de diárias dos vereadores. Em Lages, os observadores encontraram produtos médicos oferecidos por papelarias a preços 10 vezes acima do valor pago anteriormente pela Prefeitura, sendo que a mesma empresa havia sido a fornecedora. Em Campo Mourão, foi constatado o elevado número de compras por dispensa de licitação e inexigibilidade, o que deveria ser exceção conforme a lei. Os gastos com compras sem licitação passaram dos R$ 28 milhões. Mandaguari, uma cidade com aproximadamente 34 mil habitantes, vinha sofrendo com gastos elevados na manutenção de seus veículos. Dona Elza, o que foi feito sobre isso? Considerando muito elevados os gastos com a manutenção dessa frota, realizamos levantamento de dados com cruzamento de informações. Constatamos, conforme as placas, muitos pagamentos indevidos, inclusive de veículos de outros municípios, estados e até de carros roubados. Além da suposta manutenção de veículos roubados, foram constatadas outras irregularidades, como pagamentos a empresas não vencedoras da licitação, manutenção com valor muito superior ao custo de um veículo novo, 153%, uso de verbas da saúde para pagamento de manutenção de veículos de outra secretaria e aquisição de produtos e outros serviços fora da especificação do edital. Já em picos do Piauí, foram constatados preços superiores a 100% em editais para compra de alimentos e produtos de higiene pessoal, sem a menor explicação dessas aquisições. Tiago, como foi isso? Identificamos em uma das licitações um sobrepreço superior a R$ 1 milhão. Havia quantidades enormes de itens, como absorventes, creme de barbeiais, esmalte de unha, isso sem nenhuma significativa. Nos foi negado acesso ao processo. Informamos a Prefeitura e a Câmara de Vereadores que não tomaram nenhuma atitude. Então comunicamos ao Ministério Público Estadual, que após analisar, confirmou todas as irregularidades e ingressou com uma ação civil pública, que está desde o mês de setembro aguardando o julgamento do mês. Voltamos ao Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde os observadores de plantão constataram problemas no pós-certame. Cristina, como devemos proceder? Nós, enquanto observatórios, devemos ficar atentos, inclusive no pós-certame. Nós já identificamos um caso aqui, para a compra de gêneros alimentícios, que o valor das propostas estava acima do valor máximo do edital. Interferimos e tivemos como resultado o cancelamento daqueles itens na licitação. E foi um ganho para o Observatório de Marechal e para a economia do município. Já em Irati, o problema está na conclusão de obras de pavimentação. A obra com prazo para conclusão em quatro meses, já teve um aditivo de cinco meses antes mesmo de iniciar. Em visita ao local, os observadores constataram que a obra mal foi iniciada e aguardam resposta da Prefeitura. Problemas com obras e reformas também acontecem em Londrina, onde o observatório constatou infiltrações, pintura e acabamento de má qualidade, sumiço de mobiliário e prontuários em unidades de saúde, cujas reformas foram recém concluídas. Outro assunto que deixa os observadores muito indignados é o desvio ou má aplicação dos recursos de alimentação escolar. É o caso de Picos, no Piauí, onde os alunos da rede municipal passaram a ser dispensados das aulas na hora do recreio, por falta de merenda. O Observatório Social reuniu outras entidades, encaminhando o ofício conjunto a todos os órgãos oficiais controladores e permanecendo sem resposta até o momento desta reportagem. E não é só a falta que aflige a população, mas muitas vezes o desperdício de produtos. José Roberto, como é isso? A nossa entidade recebeu há um tempo atrás uma denúncia de que em uma das escolas infantis do nosso município havia sido desperdiçado cerca de 50 litros de leite por vencimento. O Observatório formou uma comissão com diretores e voluntários, foi até a escola e a partir desse processo de averiguação foi desencandeado um processo onde nós envolvemos o Ministério Público, onde nós envolvemos o Tribunal de Contas, o prefeito, o diretor de escola, merendeira, zeladora, nutricionista, secretário municipal. E esse processo desencandeou mudanças nos processos licitatórios. Hoje o Tribunal permite que sejam colocadas as marcas, o que a gente entende como marca pré-aprovada. Hoje nós conseguimos colocar, por exemplo, uma caneta, que nós queremos comprar uma caneta tipo padrão BIC. Então isso é permitido hoje aqui. E em relação às carnes também que nós descobrimos na época, o Tribunal autorizou que em Rolim de Moura fosse colocado que para entregar carne nas escolas a empresa deveria ter um comércio ou um depósito para essas carnes aqui no nosso município. Isso evitou que as carnes viessem até da capital do estado, cerca de 500 quilômetros, como acontecia. E o mais importante, nós estamos aguardando ainda, é que a Prefeitura prometeu, através da Procuradoria e do Prefeito, normatizar todas essas ações que a gente detectou que precisam ser melhoradas, principalmente o controle de material de consumo e de limpeza nas escolas. Em Londrina, temos um exemplo de ação preventiva. Após levantamento da situação da merenda escolar, o Observatório propôs à Prefeitura a capacitação dos servidores nas escolas para a fiscalização dos contratos, cujo valor passa dos 11 milhões por ano. Com o trabalho dos observadores no controle social dos gastos públicos, temos constatado a necessidade de criação de processos adequados de gestão e também de capacitação dos servidores municipais, como no caso de Londrina. A importância da fiscalização dos contratos em óculos é para averiguar se realmente está sendo entregue o produto ou objeto que realmente foi licitado dentro da qualidade e das especificações do edital. O Observatório Social dos Campos Gerais, no Paraná, promoveu, junto com o Tribunal de Contas do Estado, uma capacitação para 127 fiscais de contrato da Prefeitura. Em pesquisa realizada com os servidores, identificou-se que 82% nunca havia recebido nenhuma qualificação para o exercício da função de fiscal de contrato. Este importante evento sobre gestão de contratos e principalmente fiscalização de contratos promovidos aqui pelo Observatório Social de Ponta Grossa, ao qual eu fui convidado, é de extrema importância para a gestão pública. Por quê? Um contrato bem executado, onde o seu objeto é entregue conforme o que foi licitado, conforme o que foi comprado pela administração pública, vai trazer o quê? Somelho e benefícios para o cidadão. Portanto, este evento de treinamento para os servidores públicos que fazem justamente a fiscalização do contrato é de extrema importância. As prefeituras de Paranavaí e de Campo Mourão receberam proposição dos observatórios para a criação do Almoxarifado Central, onde todos os produtos adquiridos seriam entregues e controlados por sistema informatizado. Essa medida poderá organizar os materiais, evitar desvios na sua distribuição, manter um controle dos estoques e, assim, impedir compras desnecessárias. Já em Apucarana, o Ministério Público atendeu a solicitação do OS e recomendou a revogação da lei municipal que permitia o pagamento de impostos por empresas locais na forma de produtos e serviços. O Observatório de Londrina está de olho em outras áreas. Em parceria com a Justiça do Trabalho e a Universidade Estadual, realizou o levantamento do passivo trabalhista da Prefeitura, constatando um montante de mais de 13 milhões de reais. A partir destes dados, o Ministério Público do Trabalho fez importantes recomendações para que o gestor público municipal evite novas ações. As leis da transparência e do acesso à informação já estão em vigor há anos. Mesmo assim, prefeituras e câmaras municipais não as cumprem. O OS de Mandaguari vem se empenhando para que as leis de transparência e de acesso à informação sejam efetivadas no município. Para tanto, agendou reuniões nos órgãos públicos, protocolou diversos requerimentos, ajudou a elaborar a regulamentação da lei no município e participou do projeto Lei Social desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Estado. Por último, requereu a ação do Ministério Público para que o município realmente cumpra essas leis. Foi então elaborado um TAC em face ao município com multa de mil reais por dia de atraso. Em 2011, o Observatório iniciou uma nova empreitada, a tentativa de realizar um diagnóstico dos recursos humanos. Cruzando informações do Portal da Transparência com respostas obtidas do Poder Executivo, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. Após enviar pedido de providências à Câmara de Vereadores e, por fim, denunciar a violação de acesso à informação ao Ministério Público, recentemente tivemos bons resultados obtidos, pois o Portal da Transparência do município foi reeditado, incluindo-se informações que antes não estavam disponíveis para o acesso da população. Outro bom exemplo vem de Lages. Lá, o Observatório Social promove cursos para que os cidadãos entendam como fazer uso da Lei de Acesso à Informação e, assim, encontrem os dados no Portal da Prefeitura. Em Blumenau, a Prefeitura lançou pacote de ações para transparência e controle social e inclui a participação do Observatório Social na definição de metas para 2015. Outra forma inovadora vem de Londrina. Lá, o Observatório integra o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. A Semana de Transparência promovida naquela cidade foi muito produtiva. A Semana Municipal de Transparência em Londrina foi um evento muito interessante, importante, porque estreitou o relacionamento entre a sociedade civil e diversas instâncias dos órgãos públicos e, com isso, estabeleceu uma pauta de ação conjunta em aspectos relevantes na melhoria da transparência, da eficiência na gestão pública, como capacitação dos servidores, uma integração maior dos órgãos de controle e a necessidade de manter ações contínuas e programas contínuos em relação a isso. Então, este foi o primeiro bloco... É agora? Ok. Este foi o primeiro bloco do primeiro programa da TV USB. Como nós anunciamos ontem, também o lançamento da Escola da Cidadania, com os diversos cursos que vão para o ar a partir de maio, na Semana da Cidadania. Então, hoje lançamos o primeiro programa da TV USB, neste primeiro bloco, que trata mais da questão do controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. Nós paramos neste bloco para verificar se alguém tem alguma pergunta, quer saber como é que o observatório conseguiu o êxito em alguma questão. Então, este é o momento de fazer algumas perguntas ou se alguém quiser fazer algum esclarecimento. Daí, depois, nós voltamos para o segundo bloco. A Letícia está lá à direita com o microfone, a Luísa e o Gelson, do lado de cá. O Paco de Blumenau tem uma pergunta. O seguinte, TV USB, muito bem, isso é uma televisão, vai passar na web ou como é que é? Isso, vai ser transmitido pelo nosso website, o programa vai estar disponível. A princípio, nós vamos ter um programa mensal com entrevistas, inclusive, pessoas como vocês viram nos painéis de ontem, de hoje, vão participar dos programas da TV USB com as entrevistas, assim como outras pessoas, outras instituições que vocês queiram indicar para que a gente promova as entrevistas. A princípio, ele terá programas mensais. Quem sabe, à medida que a gente vá conseguindo mais recursos, a gente tenha condição de fazer um programa semanal. Diga, Ater. Dá microfone para o chefe. Pessoal, essa televisão vai ser tão rica quanto vocês quiserem. Porque eu sei que matéria vocês têm aos montes. Então, assim, mandem os seus causos porque a gente alimenta. E, assim, vocês querem essa televisão ser muito bem vista ou muito vista? Depende de vocês. Nós sabemos que cada um de vocês tem muita coisa para mostrar. Então, está aí uma oportunidade, não só de mostrar o trabalho de vocês, mas de potencializar o trabalho, a criação de novos observatórios e de outras ações. Porque, às vezes, não adianta só... Tá, é louvável você estar fazendo uma coisa bonita lá no teu município. Mas, se você compartilha, pode ser exatamente o que está faltando para o outro. Então, é uma ação muito importante, gente. Eu só quero esclarecer também que não estão no programa de hoje todos os observatórios. Estão as boas práticas daqueles que nos enviaram as informações até a data prevista. Para que a gente tivesse tempo de fazer o roteiro e toda a produção que a 041 trabalhou graciosamente para nós. Então, como eu disse, o Ater, à medida que vocês vão tendo os casos para contar, nos mandem as informações com fotos, gravem os vídeos caseiramente, no celular, com a câmera do Skype, para que vocês possam aparecer na TV. Mas alguém tem alguma pergunta? Pois não. Nossa pergunta vai para o Observatório de Mandaguari. A Goiúria ficou interessada em saber qual foi a logística, como que eles descobriram esse problema havido com a manutenção dos veículos, o que foi feito e quais foram os resultados. Acho que já podia passar para a Elza, que está aí do seu lado. Ela já responde. Eu queria complementar a pergunta. Bem, isso daí foi um trabalho que demorou alguns meses. Precisa levantar? Isso. Vamos pedir para quem fizer perguntas e respostas para se levantar, para que a nossa câmera possa gravar. Levanta também, que você vai me ajudar. Foi um trabalho que demorou alguns meses, porque há muito tempo nós vínhamos preocupados com o valor exorbitante de gastos efetuados nessa área, manutenção de veículos. E decidimos fazer de um ano só, para constatar se nós tínhamos acertos ou equívocos na nossa percepção. Então fizemos várias planilhas. O Abner, vou pedir até para ele me ajudar complementando, porque foi a pessoa que executou praticamente este trabalho, quase todo, não é, Abner? A gente estava junto, analisando e tal, mas a parte ali de pôr a mão na massa foi o Abner mesmo. Então nós pegamos, verificando assim, os empenhos, as liquidações, pelas placas, sabe? Fomos separando por placas de veículos. E daí nós fomos constatando que, vamos supor, um veículo que custa lá 40 mil reais, gastou num ano 46 na sua manutenção, sabe? Tinha lá um determinado empenho. Ao invés de aparecer que aquele empenho foi feito em cima de uma placa, a gente imagina que seria para justificar um valor, às vezes, tão alto. Então, ao invés de colocar apenas uma placa naquele empenho, eram colocadas várias placas, cinco, seis, dez placas, e lá no final, vamos supor, vou dar um número qualquer, 20 mil reais. Só que daí vamos verificar se essas placas todas existem no nosso município. Aí que nós constatamos que muitas, algumas, sim, do município. Mas vamos supor, dentre dez, às vezes tinha três, quatro, cinco, que eram de municípios de Marechal Cândido Rondon, de Foz do Iguaçu, do Mato Grosso, de São Paulo, de muitos outros lugares. E nesse caso, conforme nós citamos ali, não foi um caso só, vários, né, Abelio? E até de carros roubados em outras regiões. Acho que foi mais ou menos isso. Não sei se o Abner pudesse completar alguma coisa. Boa tarde a todos. Então, na realidade, esse levantamento foi o primeiro caso que nós conseguimos efetivar nessa questão de cruzamento de dados, que o Adriano tinha até comentado no terceiro encontro estadual. Que, a partir do momento que nós conseguirmos visualizar as informações, juntá-las todas em um local e realizar o cruzamento de dados, nós vamos ter uma base de informação tão grande que vai ser passível de, imediatamente, uma ação civil pública de improbidade administrativa. E é isso, para esse caminho que nós estamos caminhando em Mandaguari. Então, basicamente, o que aconteceu lá? A gente tinha ouvido vários questionamentos de manutenção da frota municipal, e fomos lançando, pelo portal de transparência, nós conseguimos ter acesso aos números de empenhos, liquidações, notas fiscais, etc. Nós lançamos isso, deu mais de 204 planilhas, lançados e divididos placa por placa, de 93 placas do município e maquinários também, que, observe, não entravam na licitação de mecânica veicular. Então, teve mais de 300 mil reais, gastos irregularmente, dentro do pregão somente de mecânica veicular. Isso nós conseguimos constatar também. Então, nós fizemos um baita relatório, acho que foram umas 15 páginas, com planilhas comparando a tabela FIP, valor líquido, valor pago, ilicitado, e identificamos que, por exemplo, numa licitação de 1 milhão e 200, uma empresa ganhou 800 mil, e as outras, os picadinhos. Então, são várias coisas que, se a gente fosse abordar tudo aqui, tomaria o tempo desse painel. Mas, em breves relatos, esse encaminhamento foi feito ao Ministério Público, abriu-se um inquérito civil, que já está bem grande, e é muito provável que, até o fim deste ano, seja aberta uma ação civil pública de improbidade administrativa, com uma sólida base de comprovações contra o erário público, no caso, a administração pública municipal. Obrigada, Abner e Elza. Acho que o Stefan não está aqui agora, mas também é um caso para a gente passar para os hackers cívicos, para nos ajudar a montar esse banco de dados. De qualquer forma, eu lembro que no SIM, é o nosso sistema informatizado de monitoramento das licitações, se lá estiverem todas as atas, esses certames, os encaminhamentos que Mandaguari fez, todos os outros observatórios têm acesso. Então, quando outros observatórios quiserem informações, para fazer a mesma coisa na sua cidade, vão ter no nosso banco de dados no SIM. Já estão lá, né, Elza? Sei que o Abner usa o SIM. Olha a importância do SIM aí, gente. Levanta, por favor. Bom, Rony, eu queria saber só o seguinte. Duas coisas. Essas imagens, esses vídeos, podem ser transmitidos por outras TVs? E segundo, admite propaganda, coisa assim? Desculpa, eu não ouvi a primeira pergunta. Teve uma interferência aqui para mim. Não, eu quero saber se outras TVs podem retransmitir a TV observatória, o S, e se admite propaganda comercial lá. Se você já tiver o contato de outra TV que queira, nós estamos tranquilos, né, Ather, para fazer isso. O Ather está brincando se rola um cachê. Com relação a anúncios, acredito que poderemos ter daqueles que são nossos parceiros, das entidades, das empresas e dos nossos voluntários. Ok? Então, pode rolar mais uma parceria, né, Adriana? Então, o Adriano está sugerindo para já vocês buscarem parcerias. Temos mais duas, três perguntas, ok? Ivan? Não está ligando o microfone do Ivan? Alguém socorre lá? Está chegando outro? Olha, deixa eu dizer para vocês, Gelson, que fez para nós o cerimonial, ontem e hoje, da parte dos painéis, ele também é voluntário, é presidente do Observatório Manichal Cândido Rondon, para vocês verem que aqui, todo mundo joga em todas as pontas, né? Obrigada, Gelson. Rony, o trabalho está muito bonito, ficou ótimo, agradável a apresentação, até das boas práticas. Esse vídeo ficou muito, muito bom, sempre a qualidade da 041, né? Eu queria até propor também, que a gente pudesse fazer os programas, que a gente pudesse ser em dose, porque é tão rico, por exemplo, cada caso desse, poderia ser um programa mais curto, mas que pudesse explorar mais o caso, dando mais respostas. Obviamente que ele foi mais sintético, porque é para esplanar e todo mundo poder fazer perguntas. Mas isso ajudaria muito, por exemplo, no caso de cada um, como disse o Ater, não apenas o seu problema na cidade, isso ajuda também a mobilizar a própria cidade, porque um vídeo desse, contando a história lá, compartilhado nas mídias sociais, tem um impacto muito grande, com a qualidade e pode relatar. Então, isso com certeza, nós vamos ter vários vídeos, menores e mais curtos, mas com bastante conteúdo. Então, eu gostaria de parabenizar, e eu tenho certeza que os observatórios vão explorar cada vez mais essa nova ferramenta. Obrigada, Ivan. Exatamente isso. Eu preciso falar aí que é o seguinte, isso é ótimo para a nossa divulgação, mas também é ótimo para arranjar encrenca e bafafá, às vezes, desnecessário. Então, pode fazer, mas depois da prestação de contas quadrimestral. Então, assim, infelizmente, essa TV vai ter que trabalhar com notícia requentada, mas vocês podem ter, inclusive no site de vocês, essas imagens. Mas, assim, prestem atenção para que essa... Vamos respeitar o nosso fluxograma de trabalho. Fez a prestação de quadrimestral, já é público, os parceiros, as entidades que lastreiam o observatório já conhecem, aí sim faz a apresentação, porque, às vezes, é um assunto ainda não resolvido que pode gerar questionamentos. Atenção para complementar, o bom disso é exatamente porque será feito centralizado no Observatório Social do Brasil. Então, fica muito mais fácil e é melhor que você faz de forma alinhada dentro do modelo da rede USB, evitando que a gente, muitas vezes, possa fazer no nosso e a gente faz, acaba seguindo, porque, às vezes, a gente não tem as mesmas ferramentas. Então, a gente pode fazer com a qualidade que o Observatório Social pode disponibilizar e também a gente consegue fazer dentro do padrão da rede do Observatório. Então, o mais importante, eu gosto de frisar, é que o caso fosse mais explorado com vídeos mais curtos. Perfeito. Estamos bem sintonizados, porque o que o Arthur falou é o que eu iria falar, que realmente a gente precisa tomar cuidado para não virar denuncista e virar só caso de mídia, que não é o nosso padrão e que também afasta nossos mantenedores quando nós somos só marteladores. Então, é importante que os programas da TV USB para mostrar boas práticas, o que fizemos de bom, que resultados teve, para que a gente inspire outros observadores e outros controladores, outras entidades de controle social a trilhar esse caminho. Elias? É só uma observação, a ideia é boa, eu acho que vai funcionar bem, e é que eu ando lendo muito a respeito dessa questão das redes sociais, e o Atri fala muito do DIN, também não é, Atri? Temos que buscar DIN para patrocínios, as coisas todas. Eu não sei se está dentro desse projeto, ou já tem alguma coisa, talvez seja meu desconhecimento, se nós temos uma inserção de ter um canal no YouTube. Já temos o canal? Então, porque se todos colaborarem na visualização desse canal, na medida que isso for crescendo, é muito provável que daqui a pouco a gente já comece a ter patrocinadores, e esse, até receber esses dias uma oferta disso, para uma outra atividade, e vejo que nós temos potencial para que se todo mundo colaborar e visualizar, etc, etc, daqui a pouco o YouTube pode ser um mantenedor indireto em função da divulgação. Quer dizer, nós precisamos divulgar mais, queria que todos observassem o que temos lá para poder fazer isso aí. Obrigado. Obrigada, Elias. Nós já temos o canal no YouTube, já temos várias formas de colocar isso. Só reforçando também o que o Ivan falou, para centralizar o que for da TV USB, tem que centralizar no USB, a gente tem uma área de comunicação que está preparada para isso. Vocês viram até um locutor profissional que faz programas para multinacionais, ele também fez graciosamente para nós. Então, é importante que venha para a nossa área de comunicação para que a gente faça o tratamento adequado e também mantenha o nosso padrão. Mais alguma pergunta sobre esse bloco, sobre alguma das boas práticas que foi mostrada aqui, porque nós teremos mais alguns blocos e depois podemos, ao final, também abrir para outras perguntas que não sejam específicas do bloco. Pois não. A gente não... Isso, Brusque. A gente não atentou muito ao observatório que fez, mas a gente queria saber quais os fundamentos utilizados para a implantação do almoxarifado central. Porque em Brusque, a gente tentou falar com o prefeito e só tivemos respostas negativas lá. Obrigada. Tem Campo Mourão que fez essa proposição e Blumenau também. Quem quer responder? Campo Mourão vai responder. Vamos lá, Jean, que vai responder. Boa tarde a todos. Esse trabalho do... Central de Distribuição é um sonho já do observatório desde o princípio que nós começamos a acompanhar o que se passava na prefeitura no tocante a armazenamento e os cuidados com os produtos que deveriam ser armazenados com o devido cuidado de materiais perecíveis, de materiais nocivos à saúde, enfim. E a prefeitura da nossa cidade tinha ou tem ainda um barracão onde os produtos ficavam todos eles misturados. Então, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com a Faculdade de Campo Mourão e junto com as demais autoridades e pessoas que nos estavam nos apoiando para que nós conseguíssemos fazer um orçamento ou um projeto para que se construísse uma central com as repartições necessárias, com a segurança, enfim, aquilo que em várias cidades já tem. e realmente antes que isso fosse colocado para fazer o projeto, nós fomos até a prefeita, né, a cidade de Campo Mourão é prefeita e explanamos a ela qual que era o objetivo e ela falou, não, nós estamos à disposição, vocês podem ir em todas as nossas áreas e procurarem saber como é que é armazenado e como que a coisa funciona. Bom, depois de uns 60 dias mais ou menos, eles da faculdade nos informaram que estava pronto o projeto que depois era só a gente ir até a prefeitura e explanar para eles o que seria feito, como é que seria feito. Bom, enfim, só para acompanhamento dos senhores e senhoras, é um barracão tem que ser construído e o mesmo ficaria em 1 milhão e 200 mil. Terreno não teria problema porque a prefeitura tem vários terrenos e a localização teria que ser uma localização boa para que se facilitasse a distribuição. Então, esse projeto, ele vem acompanhado não somente na parte material, mas também na parte de como funcionaria. E a verdade é que os produtos, quando são comprados, a gente sempre fala, vai comprar isso, tem que comprar aquilo, vai custar isso, vai custar aquilo. Só que tem um pequeno detalhe antes disso. Será que precisa comprar? Tem que comprar tudo isso? Tem lugar correto para se armazenar? Por que acontece isso? Porque não tem um histórico. Vai se comprar um exemplo, papel higiênico, que é a coisa mais fácil. Vamos comprar 10 mil rolos de papel higiênico e distribui aí. São 23 bairros, unidades, né? Só vou pedir para você encurtar um pouquinho para finalizar, porque a gente precisa seguir. É que esse detalhe é para fechar mesmo o raciocínio. O que acontece? Compra, compra-se demais, onde a mercadoria fica mal acomodada ao desperdício e depois sobra. O que acontece? Gastou dinheiro em uma coisa que vai faltar para comprar outra. Então, o que vai ser feito também? Vão ser caracterizados todos os produtos com o seu número de CPD e toda vez que for comprar, já sabe, ano passado e tal, mês, comprou tantos. Para quanto tempo deu? Deu para tanto tempo. Então, vamos comprar. Quanto pagou? Pagou tanto. De quem comprou? Comprou da firma tal. Então, é uma segurança não só nesse sentido de armazenamento também, como controle rigoroso do preço, da qualidade, porque esses potões de preço só tem que ligar os dois, qualidade e preço. Mas é um trabalho que nós vamos fazer questão de passar para todos os senhores, porque esse é um caminho, um passo muito importante. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Olha, eu sei que a gente fica doido porque a gente quer saber de tudo, né? Mas não vai ser possível todos hoje. então, aqueles que não conseguirem falar hoje, esse vídeo vai estar disponível, lógico, para todos, e os contatos. Então, vocês podem perguntar, por exemplo, se quiserem saber lá de Picos, como é que o pessoal resolveu as questões lá da merenda, vocês podem entrar em contato depois e também fazer o contato direto lá com o Tiago, com o pessoal lá, tá bom? Podemos soltar o segundo bloco? Eu só queria cumprimentar aqui fazendo a pergunta para Campo Morão, se este almoxarifado central, se é informatizado com acesso a qualquer pessoa da população. Por exemplo, se eu quiser saber quantas latas de óleo tem lá no almoxarifado central, ou quantos comprimidos têm de tal remédio, se eu, como cidadão, posso acessar e posso ter essa informação. Então, é essa a pergunta que eu queria fazer. Perfeitamente. Qualquer cidadão poderá entrar no portal de transparência. Você pode saber a quantidade de um produto que tem no estoque, quanto que foi pago, de que empresa que comprou, qual é o prazo de validade, a tendência a ter tudo isso daí, por questão de segurança também. Obrigado. Obrigada. Desculpem o nosso problema técnico no primeiro programa da TV USB. O pico de luz aqui está me informando. Então, o nosso ilustre técnico Anderson Niko Forenko pode soltar. Tão importante quanto a transparência e o controle dos gastos públicos é o trabalho de educação para a cidadania que estimula os cidadãos a acompanharem o que de fato é seu, o serviço e o dinheiro público. Somente com a consciência crítica e a ação de cada cidadão será possível ter uma gestão pública que atenda aos anseios da população. A rede USB valoriza tanto essa questão que desenvolve várias ações como palestras, campanhas, peças de teatro, concurso de redação e a semana da cidadania. Tudo com o propósito de criar áreas livres de corrupção. O USB lançou a versão nacional do concurso de redação incluindo a categoria de projetos. foram envolvidos mais de 5 mil alunos de 80 escolas do país, articuladas em 15 municípios pelos observatórios sociais. O observatório social já realiza o concurso de redação há quatro anos e no ano passado que realizamos com a rede de observatórios nós tivemos resultados muito bons tanto localmente quanto nas etapas nacional e estadual. O que tiramos de conclusão é que esse trabalho precisa ser intensificado realizado todo ano para conscientizar as crianças e termos um futuro melhor no nosso país através da educação para a cidadania trabalhando conceitos importantes como direitos e defeitos. Só em Apucarana, Paraná participaram alunos de 11 escolas. Em Paranavaí, Paraná foram realizadas palestras preparatórias nas escolas e em São José do Rio Preto em São Paulo oficinas pedagógicas. E aí em Picos, Tiago como foi essa experiência? O Observatório Social de Picos no seu primeiro ano de existência mesmo com todas as dificuldades e nenhuma experiência mas já muito comprometido em semear a cidadania fiscal participou do concurso nacional de redação. Contamos com a participação de 146 alunos do oitavo e nono ano e para a nossa surpresa e satisfação dois dos nossos alunos ganharam o terceiro e o segundo lugar na etapa nacional. Santo Antônio de Jesus na Bahia inovou na divulgação do concurso postando nas redes sociais as fotos dos alunos e dos voluntários. O OS de Toledo, Paraná é um dos pioneiros na realização de concursos de redação. e já está na sua quinta edição. Fernanda, qual a importância dessas ações para os jovens aí de Toledo? Nós, do Observatório Social de Toledo acreditamos que incentivar e orientar os jovens a participar de ações como essa do concurso de redação os tornam mais atuantes e vigilantes na sua comunidade. Despertam o senso crítico e compreendem mais sobre cidadania fiscal. E aí, em Ponta Grossa, Edgar, como educador, qual a sua visão sobre o Observatório para os jovens? O Observatório Social é uma grande realidade, é uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu creio ser importante todos os que se movem na direção da construção de um mundo melhor se unir a essa ferramenta, valorizar esse espaço de discussão, pois é um momento de participação coletiva, reflexão e aprendizagem, em que se constroem laços de cidadania, se constroem ideologias que são em favor do povo e que podem se perpetuar positivamente na sociedade. Ana Laura e Guilha são estudantes de Erechim no Rio Grande do Sul e conseguiram sintetizar essa preocupação com a cidadania em suas redações. Vamos ver como foi isso. Bom, na minha redação eu me baseei nos meus princípios, nos valores que eu tenho recebido desde criança dos meus pais e também pelo projeto que a Prefemília fez na aula e com base nessas duas coisas eu elaborei uma redação que dizia que é importante que parta dentro de cada um a mudança. Essa mudança tem que vir de dentro de cada pessoa e dentro de cada valor que a pessoa tem dentro de si. E as escolas também poderiam mostrar mais sobre como ser cidadão e eu mostrei algumas coisas também comuns que as pessoas fazem como, por exemplo, roubar alguma coisa que não é sua, falar o celular enquanto dirige. Essas coisas por meio de ações pequenas que acabam gerando um grande se torna uma bola de neve na verdade. Então eu falei sobre as pequenas mudanças que a gente pode fazer dentro de cada um motivadas também pelo amor à pátria que cada um deve ter dentro de si para mudar o Brasil como um todo. Principalmente na redação eu me baseei em mostrar para as pessoas que elas têm que buscar mudanças dentro de si e não só ficar falando do próximo. Elas têm que querer mudar seguir os valores que elas aprendem tanto na escola quanto em casa para mostrar que é possível uma mudança que mesmo com as pequenas atitudes são as que mais importam que elas devem sempre buscar pequenas coisas que quando você vai juntando elas vão formar grandes retornos elas vão te dar grandes retornos. inspirados no trabalho do Oeste de Apucarana os observatórios sociais do Núcleo Oeste realizaram o movimento Voto Consciente como explica Cristina. O movimento Voto Consciente foi uma ação desenvolvida pelo Núcleo Oeste de observatórios nós nos unimos e produzimos materiais como cartilho adesivo para colagem em veículos assim nós tivemos uma redução significativa no preço dos materiais aqui em Marechal exclusivamente nós distribuímos as cartilhas do semáforo nas escolas e fizemos a exposição de outdoors com frases educativas para a conscientização do eleitor Goiô-Ere no Paraná também participou do movimento Voto Consciente em parceria com o Núcleo de Educação e com a promotoria pública professora Norma como foi essa ação nós desenvolvemos uma ação nas escolas para trabalhar com os nossos alunos sobre o poder do voto o que é a política o poder do voto os reflexos do voto deles na vida do cidadão e eles como adolescentes como jovens e adultos também como que eles podem usar o voto para construir uma sociedade melhor para que eles possam desfrutar depois dessa sociedade além das palestras nas escolas foi realizado um concurso de paródia sobre o tema como esta Santo Antônio de Jesus usou outra ferramenta para chamar atenção para a importância do voto participou de campanha de outdoor pelo voto consciente esta ação rendeu o terceiro lugar no estado da Bahia realizar palestras também é uma forma de promover reflexão sobre os temas cidadania fiscal controle social e participação os observatórios sociais fazem desta prática uma bandeira para estimular consciência crítica Erechim tem sido um bom exemplo disso realizando palestras para diretores de escolas universitários e empresários em Goiô-Ere a ação tem sido dirigida para as escolas de ensino médio alcançando cerca de 1.500 alunos professora Alice nos fale um pouco da parceria que vocês tem aí na cidade o observatório social de Goiô-Ere é parceiro do núcleo regional de educação no desenvolvimento de projetos e práticas sobre educação fiscal e voto consciente é através de palestras paródias textos e gincanas que os alunos desenvolvem um olhar crítico sobre o meio onde vivem sobre a importância que possuem na comunidade e o quanto podem contribuir como cidadãos São José do Rio Preto também aproveita as palestras para divulgar o seu trabalho e levar reflexão para diversos grupos como professores universitários empresários e clubes de serviço A Semana da Cidadania realizada nos meses de maio e dezembro visa aproximar a comunidade e a gestão pública promovendo oficinas palestras e distribuição de materiais didáticos nos temas da educação fiscal do controle social e da prevenção à corrupção Em Itajaí ela teve grande repercussão na mídia local com a participação de observadores nos programas de rádio Com uma ação inovadora a oficina da cidadania recebe estudantes para uma tarde de discussão sobre o que é ser cidadão Após o bate-papo os jovens podem deixar seus recados e atender ao chamado da sua cidade tocando o sino da cidadania Já as crianças podem aprender o jogo Caça ao Corrupto que estimula a refletir sobre o assunto e levam para casa o gibi da turma do Lupinha O OS Itajaí recebeu moção de congratulações e reconhecimento da Câmara Municipal e seu coordenador técnico Jonas Tadeu Nunes recebeu o título de cidadão itajaiense Em Erechim foram realizadas palestras para diretores de escolas e para empresários com a participação da promotoria pública E o ponto alto da semana foi o ato público do Dia Mundial de Combate à Corrupção com exposição de faixas e distribuição de panfletos O OS Campo Gerais promoveu uma série de atividades com destaque para a publicação de vídeo educativo veiculado nas escolas e nas mídias eletrônicas O que é um observatório social? É um espaço cidadão democrático e apartidário que representa a sociedade civil E o que isso significa? Vamos lá A nossa Constituição determina que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente Que poder é esse? O poder que nós cidadãos temos de controlar as ações do Estado e cobrar que nossos direitos sejam garantidos Que direitos são esses? Os direitos sociais E agora algumas perguntas Todos esses direitos estão sendo garantidos? Você está satisfeito com a realidade do nosso país? Se assim como nós a sua resposta é não é hora de começar a exercer o controle social Como? Você tem o poder Eu tenho o poder Nós temos o poder E através do observatório social temos a ferramenta para nos organizar e mudar a realidade do nosso país Seja voluntário no observatório social da sua cidade Em Londrina a Semana da Cidadania foi intensa com mesa redonda sobre o tema Prevenção à Corrupção Encontros dos Conselhos Municipais Curso sobre Lei de Acesso à Informação Termo de Referência e Fiscalização de Contratos O observatório ainda inovou com a mostra de boas iniciativas e o prêmio Londrina de Cidadania envolvendo diversas entidades como parceiras E criou o Observatório Mirim projeto que trabalha a cidadania controle social participação e educação fiscal com crianças e adolescentes Através do Observatório Mirim as crianças e os adolescentes podem gravar através da sua visão o que eles entendem por cidadania por controle social por participação e mais ainda eles podem ver qual que é o local que eles querem ocupar no mundo como modificar essa realidade Só um esclarecimento tem bastante exemplos do Paraná não é porque é nada tendencioso é porque foram os observatórios que mais mandaram as suas boas práticas tá bom? Se o seu observatório não apareceu porque a boa prática não veio pra nós no prazo que a gente pediu então fique ligado pra na próxima vez também você mandar Tocou muita gente o depoimento das meninas lá de Erechim deu tempo de vocês ver Belonice então quero aproveitar e dizer pra vocês a Belonice de Erechim tá acabando de chegar quem mais veio contigo? a Ana que vieram de Erechim viajaram o dia inteirinho não porque vieram de carro mas ficaram presos no aeroporto de Chapecó então acabaram de chegar sejam bem vindas obrigada chegaram a tempo de ver as meninas que participaram do concurso de redação falando a Guilha falou uma coisa muito linda minha menina de 13 anos que ela escreveu sobre os valores sobre os valores da família sobre os valores cívicos e é isso que nos traz em forma de rede hoje com tanta força Jesus que está aqui não sei se vocês sabem nós temos Jesus na sala Jesus sabe disso foi um dos pioneiros da rede dos observatórios o Pelói lá de Goiare então nas 14 reuniões que realizamos 2008 e 2009 14 reuniões itinerantes algumas lá em Goiare não pudemos fazer nenhuma enrolim de mora acho que por razões meio óbvias da época mas Jesus veio participar conosco Jesus sempre esteve presente conosco e foram 14 reuniões que delinearam todo o formato da rede USB e foram essas reuniões que nos trouxeram até aqui e que norteiam o nosso trabalho então são os valores que foram trabalhados nessa época é que a gente quer sempre manter vivos é isso que o Ney que desculpa que o Ater e que o Ivan falaram falaram da questão da padronização é a manutenção desses valores que fazem esse sonho essa causa correr nas nossas veias então vamos abrir agora para perguntas a respeito desse bloco nós vamos fazer três perguntas ok vamos liberar três perguntas Pâmela de Santo Antônio de Jesus boa tarde boa noite na verdade não é uma pergunta Rony é só para ressaltar algumas coisas bem rápida o Observatório Social Santo Antônio de Jesus realizou pela primeira vez esse concurso de redações de projetos foi a única cidade da Bahia que participou e para nossa surpresa conseguimos o primeiro lugar na categoria de projetos na etapa nacional uma aluna de uma escola pública do primeiro ano do colégio Romulo Almeida e ficamos muito felizes porque foi um trabalho feito apenas pela diretoria e pela coordenação do Observatório a gente não tem ainda um número de voluntários que possam nos ajudar queria voltar só um instante Rony na questão do consumo de combustível da Câmara de Vereadores que não existiu monitoramento então após a intervenção do Observatório comparando um quadrimestre com o outro conseguimos a redução de mais de nove mil reais no consumo de combustíveis então é algo expressivo e eu queria finalizar minha fala agradecendo o senhor Edmundo Peixe é um dos nossos diretores trabalha de forma voluntária esse monitoramento do consumo de combustíveis das diárias foi um trabalho feito com muito esforço dele indo à Câmara de Vereadores buscando as informações então para mim ele é um exemplo de cidadão eu estou iniciando praticamente agora no Observatório meu primeiro Enos espero que seja o primeiro de muitos e vejo ele como um exemplo fico muito feliz em fazer parte dessa família e muito obrigada a todos é só isso obrigada Pâmela bem lembrado o Peixe que é o produtor de pimentas pimentas especiais lá de Santo Antônio quem mais é o próximo Boa noite sou Clóvis de Uberlândia Minas Gerais eu na verdade queria fazer uma pergunta em termos gerais porque eu vejo aqui todo mundo imbuído do mesmo objetivo mas lá há duas semanas foi inaugurado teve uma reunião reunião para ter o primeiro observatório em Uberlândia fiquei sabendo dois dias antes de vir para cá então eu às vezes eu fico pensando não existiu nada até agora nenhum viés político algo aproveitar o observatório para se interferir até agora para mim foi tudo bonito mas eu estou um pouco assustado porque parece que eu vou encontrar uma coisa diferente quem gostaria de responder ele já passou o microfone para mim eu vou responder está bem na verdade a gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que em algumas cidades não possa ocorrer a infiltração de pessoas ou de grupos que tentam tirar proveito da situação dessa ferramenta e aí eu lembro que a Rony falou agora há pouco que o Jesus estava comentando dessa coisa que corre nas nossas veias e que nós transformamos em valores nos dez mandamentos do observatório social e os guardiões desses mandamentos não é a polícia não é o ministério público somos cada um de nós porque não um observatório social um observatório social não funciona sozinho não existe observatório de um homem só as decisões tem que ser tomadas coletivamente e fazer observatório social é exatamente isso primeiro fazer o dever dentro da nossa casa fazer com que o nosso observatório cumpra o manual de procedimentos da rede dos observatórios que foi aprovada aqui na rede usar todos os equipamentos que nós temos o sistema informatizado e cumprir também o nosso manual de comunicação é isso que são pequenos detalhes que a gente fala mas não vamos ser ingênuos porque agora a gente está tendo visibilidade então tem um monte de gente que está correndo para aparecer na fotografia tem gente que quer mas quem é o dono do observatório é a sociedade brasileira foi construído pelas mãos de cada um desses cidadãos que vocês viram aí nos vídeos obrigado ok obrigada Gilvete Gilvete eu sou de Medianeira o observatório existe há quatro anos em Medianeira eu faço parte dele desde a fundação e não é nada fácil normalmente os casos que a gente conta são os bem sucedidos e os mal sucedidos a finalização deles em Medianeira até hoje nós temos oposição ferrenha para quem acho que quem conhece o pessoal do Paraná sabe a gente tem sempre quem tenta atrapalhar aquilo que a gente tenta fazer então assim digamos assim eu peço documentação na prefeitura eles usam a lei de acesso à informação aí eu tenho 15 dias úteis para te responder eles respondem no último dia que a lei garante o direito que eles são obrigados a responder e muitas vezes ainda não não nos respondem o que nós pedimos respondem qualquer coisa para que tenha um documento registrado de devolução de resposta então assim é para desistir não é algumas vezes e muitas coisas a gente consegue o resultado digamos assim matando no cansaço não nos informam o que nós queremos nós vamos em busca do que nós precisamos aprendemos muito mais do que se eles tivessem nos respondido aquilo que nós queríamos saber e nós acabamos ainda provando para eles por A mais B que o erro persiste e que não foi consertado obrigada Juvete há mais alguma pergunta sobre este bloco sobre educação para a cidadania sobre concurso de redação a semana da cidadania só um pouquinho eu fiquei sensibilizada com você que fundou há pouco está muito preocupado não tenha medo não se assuste eu estou com vontade de enfiar minha cara aqui embaixo do banco porque eu sou diretora regional da ANAB assumi o desafio quando a Rony e o Ney foram lá abraçamos juntos foi muito bonito e gente eu morro de vergonha porque eu participo desde o terceiro encontro tenho a maior boa vontade sou da ANAB a gente sabe que tem que fazer acontecer se tivesse olha a diretoria da ANAB me pressionando com o alfilete nas costas eu ia morrer porque não dá gente graças a Deus temos dois jovens lindos maravilhosos agora de pelotas que aceitaram o desafio e eu acho que agora a coisa vai gente é difícil a Messi é grande e os operários são poucos mas a Messi continua e a gente precisa de mais operários vocês sabem que é difícil em todos os cantos não se obriga a ninguém quando se fala em voluntariado a pessoa pensa eu vou quando eu quero não é isso voluntariado é um comprometimento que você tem que ir a pessoa está contando comigo lá aquele dia aquela hora mas é difícil também que as pessoas tomem essa consciência não se preocupe faça com amor com respeito que o observatório social do Brasil está sempre pronto a nos servir nós já temos Porto Alegre a capital que está sempre nos amparando e mesmo assim a gente está como tartaruga mas eu olho a gente pelo amor de Deus que Deus nos ajude que no próximo ano a gente possa sair fazendo alguma coisa porque a gente faz mas ainda não dá para aparecer gente está difícil Obrigada o que vai ser disponibilizado para vocês que é o da franquia que ensina inclusive o primeiro passo as primeiras reuniões como convidar o quem trazer como pedir olha quem acha que o observatório não está bem ou quem acha que começou mal eu recomendo o uso do sistema de franquia para recomeçar ou dar uma reativada não desanima Roraida é assim mesmo em várias situações alguns porque acham os parceiros certos logo de cara se dão bem logo de cara mas é muito comum aqui você vai ouvir várias histórias de gente que está meio frustrada é normal isso é só seguir o passo a passo o Pedro Gabriel inclusive trabalhou nesse modelo de captação trabalhem dentro do manual vocês vão conseguir recursos vão conseguir parceiros e o ano que vem você vem aqui para mostrar não um mas vários casos para a gente Obrigada Ather Elza se refere a esse bloco é que a gente precisa passar adiante as perguntas não foram nenhuma direcionadas para esse bloco e as vezes o pessoal pode ficar frustrado poxa ninguém perguntou nada eu só acho que é uma informação que seria importante sabe se não eu não teria solicitado só dizer o seguinte sobre a questão que a Gilvete disse eu acho que é importante que todos tenham esse conhecimento ela falou que as vezes pede alguma informação e que se utilizam da lei de acesso à informação 15 dias para dar resposta na verdade são 20 20 dias para dar a resposta com mais 10 caso haja uma justificativa viável só que tem um detalhe pela lei de acesso à informação também é colocado que todo órgão público precisa ter um espaço físico e também o ESIC disponível para responder todas as informações que estejam disponíveis eles só precisam dos 20 dias caso seja necessária uma busca é alguma informação por exemplo na minha cidade semana passada eu liguei para a Secretaria de Educação para saber o nome de um palestrante que esteve na cidade chegaram a me dizer da Secretaria e Dona Elza a Secretaria pediu para a senhora fazer um requerimento eu falei me desculpe não vou fazer um requerimento para isso porque tinha que ter o ESIC como órgão público não está cumprindo a sua parte vocês precisam dar esta informação então depende da informação eles podem demorar 20 dias se é uma coisa que está disponível eles têm obrigação de dar imediatamente até porque tinha que ter um espaço físico na Prefeitura para responder todos os nossos questionamentos obrigada eu só quero lembrar também a vocês que amanhã nós temos uma pauta bastante importante para os observatórios temos as assembleias temos o lançamento do sistema de franquia temos a palavra aberta também ao final do evento então todos estão convidados todos se mantêm convidados para participar amanhã vamos então para o terceiro bloco e depois nós já finalizamos obrigada vamos ver agora mais uma importante ação dos observatórios sociais o aumento do número de licitantes quanto mais empresas participam dos certames melhores condições de negociação tem as prefeituras além de evitar com lúios e propinas Cristina explica isso para nós para deixar o candidato do dom nós estamos utilizando sim o sistema informatizado de monitoramento das licitações cadastrando todas as licitações sem exceção e enviamos o e-mail para as empresas que estão cadastradas com isso nós já percebemos uma evolução muito grande na participação de empresas nas licitações antes participavam 13 hoje já participam 6,7 empresas nas licitações e isso é muito positivo no gráfico constatamos que quando aumenta o número de licitantes aumenta o percentual de economia nas compras em 2012 com a média de 7 licitantes a prefeitura de Rondon economizou 22% no valor das aquisições em Paranavaí Thais também confirma essa boa prática no programa Dinamizando a Cidadania Fiscal nós divulgamos os avisos de licitação através do SIM que é o sistema que a rede possui e pelo Facebook do Observatório Social de Paranavaí também então sempre quando sai uma licitação a gente posta lá com isso várias adições tem surgido e está sendo uma ferramenta muito importante para as empresas estarem sabendo das licitações que irão acontecer já em Picos no Piauí o Observatório foi além como é isso Tiago? em parceria com o SEBRAE criamos o ciclo da cidadania pelo desenvolvimento local o objetivo inicial é promover a aprovação e implementação da lei geral das micro e pequenas empresas que vai priorizar o micro e pequeno empreendedor local esperamos que com isso uma maior parte das compras municipais sejam realizadas dentro do município ajudando assim a economia local no Paraná os observatórios de Apucarana Campo Mourão Campo Gerais e Londrina participam do programa Compra Paraná articulado pelo SEBRAE funciona como um instrumento permanente de incentivo e capacitação de empresas locais para participação em compras públicas além de promover rodadas de negócios entre órgãos públicos e empresas O Observatório Social de Apucarana já é um membro efetivo atuante nas reuniões e assuntos do comitê gestor da microempresa em Apucarana Desde 2011 ele participa da organização do comitê e sempre um dos principais promotores de eventos voltados às empresas apucaranenses É também uma referência regional dando apoio especial e contínuo aos microempresários em relação às licitações municipais Também o Observatório orienta é um ponto de consulta para as empresas Os seus diretores e o corpo administrativo são participativos e muito contribuem para a economia e o cotidiano do microempresário Para ampliar o trabalho de divulgação dos editais para o maior número possível de empresas o OSB lançou o site Agenda de Licitações onde todos os editais cadastrados no sistema informatizado estão disponíveis para consulta gratuitamente Esta é uma ferramenta do programa Compra Paraná em parceria com a Federação das Associações Comerciais com o apoio da empresa DB1 Informática E o trabalho dos observatórios sociais também prevê o apoio aos conselhos municipais de políticas públicas uma vez que a maioria das prefeituras não promove capacitação aos conselheiros e possuem poucas ferramentas para exercer verdadeiramente seu papel de controle social dos gastos públicos Realizamos em junho do ano passado um evento para conselheiros municipais sendo o primeiro em nossa cidade Nesse evento os conselheiros municipais puderam ter contato com os órgãos fiscalizadores como TCU CGU e Ministério Em Londrina foi realizado o primeiro encontro dos conselhos municipais quando foi identificado o perfil dos conselheiros e suas necessidades e foi criado o Fórum Permanente de Integração dos Conselhos com o objetivo de discutir e traçar diretrizes para a evolução do seu trabalho Já os conselheiros municipais de Erechim assistiram a palestra da CGU do Rio Grande do Sul sobre a transparência como ferramenta de controle social e o Observatório Social de Santo Antônio de Jesus foi parceiro da CGU Bahia na realização do evento Olho Vivo no Dinheiro Público Programa de Capacitação para Conselheiros Municipais A coordenadora Pamela Almeida conta mais sobre o evento Conseguimos realizar ações que ganharam repercussão regional e nacional entre as ações eu vou destacar para vocês aqui as que fizeram parte do programa Semela Cidadania Fiscal A primeira ação feita que posso destacar foi o curso de Olho Vivo no Dinheiro Público realizado em parceria com a CGU a Controladoria Geral da União no qual capacitamos pessoas que fazem parte dos conselhos municipais de saúde e educação os promotores os vereadores e as pessoas que fazem parte da cidadania fiscal aqui no município A cada quatro meses os observatórios realizam um evento de apresentação do seu relatório quadrimestral é o momento em que os OS falam com a comunidade e com a imprensa mostrando quais licitações acompanhou no período quais as irregularidades encontradas quais as respostas do poder público além de outras atividades em Rondon vemos casa cheia em todos os eventos como explica o presidente Gelson dos Santos vou falar para vocês da nossa experiência com os relatórios quadrimestrais inicialmente realizávamos os encontros em lugar fixo e percebemos que o nosso público era sempre o mesmo apesar de toda a comunidade ser convidada surgiu a ideia de realizá-lo de forma itinerante descentralizada ou seja aproveitamos as parcerias com nossos mantenedores e utilizamos seus espaços os clubes de serviços as empresas as entidades e associações Paranavaí inova nos eventos do relatório quadrimestral convidando vereadores e estudantes para uma mesa redonda é o que nos conta a Thais no programa prestação de contas quadrimestral nós fazemos nossas apresentações nas faculdades e na ocasião nós levamos os vereadores que após a nossa apresentação das atividades desenvolvidas por eles e pela prefeitura os acadêmicos fazem perguntas diretamente aos vereadores sobre essas ações e isso tem ajudado muito o observatório porque tem trago os acadêmicos para fazer o trabalho de conclusão de curso então assim está sendo muito bom porque nós conseguimos voluntários através dessas instituições assim como São José do Rio Preto a Pucarana também aproveita os eventos do relatório quadrimestral para levar a comunidade palestras com temas atuais com a participação de órgãos parceiros como o Ministério Público sempre com a casa cheia Tiago quais os resultados da apresentação do relatório quadrimestral para a sociedade o programa de prestação de contas quadrimestral o observatório social de Picos obteve maior visibilidade na sociedade depois disso conseguimos realizar convênio com a Universidade Estadual de Piauí parcerias com o SEBRAE com o Sindicato de Servidores Municipais fomos procurados pelo programa de voluntários da classe contada então é ferramenta muito importante para a visibilidade do observatório social foi uma iniciativa do observatório social de Toledo que levou a rede OSB a adotar esse sistema de análise comparativa das receitas e despesas das prefeituras municipais os IGPs permitem saber quanto e como os gastos e investimentos das prefeituras podem melhorar a qualidade de vida da população inclusive fazendo comparativos com outras cidades do mesmo tamanho Adriano Strasburger do OS Lagiado aprimorou os IGPs e disponibilizou todos os dados da cidade onde estão instalados os observatórios sociais o que pode ser encontrado em site próprio os IGPs são uma excelente ferramenta de gestão que a rede OSB coloca à disposição dos prefeitos secretários vereadores e conselheiros municipais gratuitamente os observatórios das cidades de Campo Mourão Castro Ponta Grossa e Cascavel já fizeram apresentação pública dos indicadores e despertaram grande interesse inclusive das universidades cursos de economia administração gestão pública e serviço social podem utilizar os IGPs em trabalho de conclusão de curso e em projetos de extensão para o Rio Grande do Sul onde o Tribunal de Contas do Estado tem um banco de dados completo sobre as contas de todas as prefeituras OS Lagiado ampliou os IGPs criando um sistema de monitoramento de dados chamado BIOS BIOS é o sistema de gestão para análise de balancetes públicos o objetivo principal é garantir o real cumprimento da lei de responsabilidade fiscal em qualquer município o sistema permite a visualização gráfica de qualquer anomalia na execução orçamentária hoje estamos limitados a apenas aos dados do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul a base do OS é estar atento ou seja de observação recente nós fizemos uma impugnação de uma licitação que era simplesmente um detalhe o executivo aceitou muito bem dentro dessa mesma linha temos um projeto juntamente com o Eduardo que é o BIOS que é uma boa de uma parceria tanto do Tribunal da União como do Tribunal de Contas do Estado só que o Estado do Rio Grande do Sul já deixou esses dados a nível de município e os outros estados ainda não tem então dá para acompanhar bem ali no BIOS todos os indicadores dos municípios Para que o trabalho dos observatórios sociais seja de qualidade e tenha bons resultados é preciso cuidar da gestão administrativa um bom exemplo vem de Paranaguá onde o observatório começou inovando na gestão criando o seu manual de procedimentos internos Esse manual cita todos os procedimentos para se constituir um observatório inclusive o código de conduta fala sobre o observatório social local e sua diretoria também fala sobre o planejamento estratégico agenda de reuniões e eventos inclusive todo o nosso plano de ação para 2015 O observatório social tem a oferecer para toda a rede OSB um modelo de projeto de captação de recursos Como é esse projeto Everaldo? Vem apresentar o nosso projeto para captar recursos para o observatório onde fala sobre a implantação quais estados estão plantados quais as cidades do Paraná já possuem qualquer metodologia alguns casos verídicos o nosso banner onde vai as logomarcas os nossos mantenedores atuais e o contato e também vai o folder do Observatório Social do Brasil Em Ponta Grossa o observatório inovou na abordagem aos voluntários usando uma forma criativa de explicar o que faz o observatório e como o voluntário pode ajudar escolhendo a ação que melhor se encaixa no seu perfil e interesse O OS dos Campos Gerais está realizando um importante projeto para a rede OSB apoiar as cidades da região na constituição do seu observatório dentro dos padrões da franquia social ou oferecendo o serviço técnico de monitoramento das licitações para cidades pequenas que não tem condição de ter seu próprio observatório Ney Ribas conta para nós como é isso O programa de regionalização é uma grande parceria do Observatório Social do Brasil com o Ministério Público do Paraná e isso só está sendo possível graças a parceria o apoio financeiro da Associação Nacional dos Funcionários do Público do Brasil a ANAB e dos sindicatos auditores da Receita Estadual o Sindafé Esse é um projeto que vai atender em cidades de Tibagi Jaguaré Ivo Palmeiras Reserva e outros 15 municípios na região dos Campos Gerais A Rede Observatório Social do Brasil está cada vez mais forte Ao longo deste ano novos OS foram criados iniciativas foram tomadas e ações tornaram-se mais efetivas tudo graças ao empenho dos voluntários ao apoio dos parceiros e mantenedores e o desejo enorme de mudar a cara desse país Nós estamos orgulhosos de todos vocês porque todos vocês são os responsáveis pela existência do SB e tem dois novos observatórios que tem já trazido boas práticas maravilhosas um deles é em Picos tão distante Cadê Tiago? Cadê Tiago? Levanta a mão Já está sendo chamado Tiago de William Bonner do Piauí já apareceu quatro vezes no vídeo Picos está tão distante de nós assim do acesso a recursos tantos que a gente tem no sul que tem no sudeste e estão fazendo chover lá na cidade parabéns viu Tiago e o outro observatório tão recente que tem sido professor para nós é Paranaguá está aqui o Everaldo e a esposa os dois estão juntos nesse trabalho o Everaldo trouxe para nós um exemplar do manual de procedimentos conforme ele mostrou no vídeo ele mantém aqui uma agenda agenda anual de todos os compromissos o ano inteiro já está planejado já está aqui o código de conduta o manual de procedimentos da rede está tudo dentro desse manual que cada diretor recebe né Everaldo e também já dou a palavra para o Ater e também esse manual de captação de recursos que foi inspirador o Everaldo trouxe para nós nós vamos padronizar para toda a rede e disponibilizar para todos vocês poderem usar conforme ele mostrou e hoje ele fez uma surpresa que eu me emocionei chorei aqui com a posse né eles criaram um display uma placa para entregar para os mantenedores que diz aqui empresa amiga do Observatório Social de Paranaguá com a nossa lupa e com o botão e essa arte certamente vocês vão disponibilizar para todos né para todos os observatórios podem usar e é assim que acontece na rede né um ajuda o outro um apoia o outro é isso que torna esse trabalho tão lindo por favor Ater eu gostaria que o Everaldo em rápidas palavras vendesse o manual de captação eu sei que você vai disponibilizar mas eu queria que você falasse um pouquinho então esse manual ele é oriundo já de um manual que eu tenho na minha empresa então na empresa foi colocado um programa de qualidade 5S e outras ferramentas a mais de qualidade e desse manual que eu tenho na empresa eu falei pensei comigo né bom já que o Observatório me passou uma carga né com várias pastas nessas pastas várias planilhas de controle e eu percebi uma necessidade de compilar tudo isso dentro de um único material que seria o manual então assim aí surgiu o manual fui lá conversei com a Rony Rony o que você acha disso aqui posso fazer dessa forma eu falei meu Deus é isso mesmo que nós queremos vamos padronizar esse trabalho de vocês aí que surgiu o manual isso então a reunião é obrigatória que todos os diretores então foi feito 15 né então são 12 diretores mais 3 para os 2 nossos 2 estagiários e todos vão para a reunião com o manual dentro do manual fora o que eu comentei também tem o plano de ação então como o nosso é o primeiro ano nós começamos o Observatório com a parte prática agora em janeiro então é o nosso terceiro mês de 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 prática né de atuação nós é esse esse primeiro ano tem 20 ações para ser cumprida dentro desse dessa desse cronograma de franquia social para o ano que vem são 30 ações então para esse essas 20 ações foi colocado o nome de cada diretor para cada ação o que ele tem que fazer qual a data que inicia qual a data que termina o que ele tem que fazer em cada ação e determinadas e determinadas datas então ali é cobrado na reunião abre-se a folha na página tal plano de ação tal fulano diretor tal fez tua meta da semana então se não fez fica até chato para ele porque os demais fazem aquele ali não faz então ele fica é é fora do contexto né então ele acaba sendo meio forçado a trazer o resultado o manual de captação é assim a gente manda primeiro um ofício para a empresa agendando a reunião feito isso a gente leva a placa leva a camiseta nas costas aqui da camiseta onde vai colocar a logomarca da empresa dele com o mantenedor e levamos o projeto para poder iniciarmos aquela conversa de vender o peixe então ali tem cases de sucesso como que funciona o observatório e aquele material a gente é obrigado a deixar lá essa encadernação fica por quê? porque eles vão levar para uma reunião de diretoria superior né e lá que eles vão analisar para ver se realmente eles vão passar a contribuir ou não então ali tem tudo o que precisa para que o diretor que nos atendeu levem ao conhecimento dos demais diretores então tem fotos coloridas mostrando cases de sucesso tanto o nosso como um case lá de na cidade de Maringá também onde foi colocado uns postes e tal postes de 5 mil reais que na verdade foi feito um orçamento lá de era 1.500 reais então assim mostrar mesmo para a empresa que existe o problema eles precisam colaborar para que o observatório possa sobreviver tem mais um detalhe assim falando em captação de recursos né eu vejo assim que o ministério público eu cheguei a conclusão nesses 3 meses que é o maior parceiro por quê? nós estamos assim não acreditamos que nos próximos 10 dias já vai entrar na nossa conta o primeiro valor já conversado com o ministério público de 5 mil reais referente uma multa pecuniar aplicada a uma pessoa física na cidade por descumprimento de prazo então esse dinheiro vai entrar na conta do observatório social então assim a gente vê que esse dinheiro que deveria estar na sociedade o dinheiro está retornando para o observatório para combater eles mesmos então se eles aprontaram alguma coisa pagam a multa multa volta para o observatório o computador aplica de novo para que compre o recurso então assim a gente vê que essa parceria com o ministério público é fundamental por quê? que nem lá em Paranaguá a gente tem já acertou já alinhou com o ministério público uma visita quinzenal ou seja as quartas-feiras eu vou lá relatar o que aconteceu nos últimos 15 dias e aí a gente alinha o que eu formalizo e o que não precisa formalizar no momento e a gente vai conversando a cada 15 dias então dessa forma que a gente tem conseguido bons resultados que a prefeitura tem alterado mudado pessoas dentro da administração pública para combater a corrupção é através do ministério público que a gente consegue chegar no objetivo Ok, Veraldo obrigada Sobre captação de recursos amanhã na palavra livre a gente já tem inscrição de picos que vai contar como é que eles já conseguiram em menos de um ano também a garantia sustentabilidade do observatório já tem coordenador contratado já estão atuando dentro dos padrões e também o Pedro Gabriel vai contar para nós amanhã como que se estruturou o observatório de Porto Alegre já dentro dos padrões da franquia e como que antes do observatório ser criado já tinha quantos mil reais em caixa? sete? em caixa não eu digo contratado já tinha quantos mil reais? nove mil reais garantidos e quando nós começamos agora quando nós começamos a operar nós começamos a operar já fechamos a matriz de sustentabilidade quinze mil reais que era o que está no nosso no projeto por mês é isso quinze mil reais por mês os mantenedores amanhã você conta deixa o pessoal ficar com curiosidade quinze mil reais porque aí o pessoal vem amanhã porque quer saber como é que você fez como é que o Thiago fez lá em Picos sete mantenedores e nove entidades que assinaram termos de cooperação técnica e mais as entidades de controle os órgãos institucionais de controle o tribunal de contas o doutor Valto Ir que está aqui o ministério público e a rede de controle enfim então amanhã a gente conta tá ótimo obrigada Pedro olha a Belonice de Erechim com a Ana viajaram tantas horas para trazer para nós o modelo de troféu que elas usaram no concurso de redação também vai estar disponibilizado para todos que quiserem copiar eita gente criativa e boa né trabalhadora quem tinha uma pergunta depois dessa tem mais alguém inscrita para nós encerrarmos só tem mais uma inscrição por favor em relação desculpa só tinha a senhora também inscrita antes eu me chamo Eliette eu sou do estado da Bahia não estou fala isso levanta fala alto eu estou aqui como pesquisadora do controle social que é um tema que me apaixona bastante a minha dúvida como pesquisadora é uma pergunta assim que eu faço é direcionada provavelmente Rony você pode me responder observando né as práticas que foram relatadas aqui eu tenho uma pergunta assim que pode parecer primária para vocês mas eu acho que para mim como pesquisadora é fundamental a estratégia de ação inicial que vocês acostumam adotar assim porque a gente sabe que de um modo geral os a administração municipal a administração pública tem muitas falhas na questão da transparência da divulgação de informações nos portais né é muito isso inclusive creio que muitas prefeituras aperfeiçoaram seus portais a partir depois que os observatórios sociais começaram a atuar então como vocês geralmente organizam as estratégias de ação no sentido de vocês mantém digamos assim há um rodízio de plantão nas prefeituras nas câmaras ou vocês como é que vocês a partir do que vocês geralmente tomam uma iniciativa para focar a análise de uma determinada questão a licitação no caso do combustível e tantos outros que foram relatados aqui como é a prática há um padrão ou isso é geralmente desenvolvido em cada uma cada município por cada observatório tem essa liberdade é um assunto que interessa para a gente que está pesquisando sim existe um padrão de metodologia existe um padrão para essa metodologia que foi discutido e construído aperfeiçoado naquelas 14 reuniões que eu falei que aconteceram lá no início da construção da rede então existe uma metodologia a gente tem um manual dessa metodologia que foi compilado pela Pricewaterhouse a partir da experiência de todos os observatórios então nós podemos disponibilizar para você mais informações quando for preciso para a sua pesquisa ok a última pergunta então por favor não é nem uma vamos trocar o microfone por favor desliga esse é mais uma colocação talvez até ajuda na resposta dela sobre o acesso a informação o Oeste de Porto Seguro ainda está engatinhando perto do trabalho de outros mas a gente tem um acesso muito rápido a toda a informação que a gente solicita porque teve uma situação já no passado onde nós entregamos um ofício para a comissão de licitação e uma servidora se recusou a receber o ofício e ela também se recusou a identificar se identificar então nós entramos em contato com o procurador do município o procurador do município também não deu resposta então nós entramos em contato com o Ministério Público e o Ministério Público nos dá um apoio muito forte lá é constante então a promotora da área de improbidade chamou para uma reunião o secretário da administração o procurador do município um representante da OAB e um representante do Oeste de Porto Seguro e assinou um TAC com a Prefeitura e o Presidente da Câmara para adequação à lei de acesso à informação e a lei ela é bem clara a informação tem que estar à nossa disposição você não tem obrigação de sequer solicitar a lei os 20 dias que a Prefeitura que o agente público tem de prazo não é apenas para lhe dar a informação se a informação não for dada imediatamente nesses 20 dias ele tem que lhe dar a informação e o motivo da recusa o motivo de não acesso e uma sorte que nós temos na Bahia é que no ato dessa reunião a promotora informou que na reunião do Colégio dos Ministérios dos Promotores Públicos da Bahia no ano passado a recomendação é que o Ministério Público da Bahia auxilie na criação de um observatório social em todos os municípios da Bahia isso foi uma informação da promotora da área de improbidade administrativa e o promotor na área de direito do consumidor ressaltou que a meta do Ministério Público da Bahia é a criação de um OES em todos os municípios baianos eu agradeço se você puder nos colocar em contato com o Ministério Público para nós unirmos os esforços com a CGU com o CRC e o PVCC da Bahia e os outros órgãos que a gente tem contato para a gente fazer um trabalho unificado ok então nós vamos para o último bloco de encerramento da TV USB também agradecendo aqui a presença da doutora Fábia que é presidente do Observatório de Maringá o pioneiro no Brasil que está aqui com a gente hoje e então nós fazemos o encerramento com esse último bloco e só peço que permaneçam mais cinco minutinhos depois para nós fazermos aqui algumas homenagens que são importantes obrigada vamos lá para o final agora é o quatro e o último bloco a partir de agora a população de Cuiabá vai contar com mais um instrumento para acompanhar os gastos públicos do município é que será implantado hoje na capital o Observatório Social agora imagine só uma economia de sete milhões de reais em um ano foi esse o valor que a Prefeitura de Paranavaí economizou em 2012 graças a ajuda do Observatório Social o Observatório Social ele já existe em Mato Grosso em três cidades o Observatório Social fez um levantamento das compras de produtos feitas pela administração municipal criado com o objetivo de fiscalizar os gastos do dinheiro público o Observatório de Sorriso é um exemplo clássico de que quando a população se une faz a diferença o Observatório Social de Cianorte tem feito um trabalho com palestras e orientações nas escolas da cidade em Marechal Rondon uma galerinha muito inteligente foi premiada na noite de ontem no Observatório Social com o tema cada brasileiro pode ser uma área livre de corrupção você aí de casa sabe para que serve o Observatório Social representantes de Observatórios Sociais de todo o Paraná estão em Cascavel para trocar experiências e melhorar o trabalho de fiscalização do Poder Público Municipal o Paraná é o estado que tem o maior número de Observatórios Sociais no Brasil o Observatório Social criado há três meses em Cruz Alto apontou as primeiras irregularidades em licitações públicas o Observatório Social do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública no país infelizmente a gente ainda ouve falar muito do mau uso do dinheiro público mas aos poucos isso vem mudando principalmente em cidades que tem os chamados Observatórios Sociais Boas práticas temos todos os dias e cada um do seu jeito está ajudando a constituir uma nova realidade na sua cidade Ater como presidente do OSB o que você pensa disso? Olha Clos seguramente isso tudo nos mostra que estamos no caminho certo só no ano passado foram 450 milhões de economia vocês viram que trabalhando de forma padronizada as boas práticas nos trazem resultados fantásticos meus caros observadores o Brasil passa por um momento delicado o nosso trabalho com foco em resultados práticos e imediatos é um efetivo direcionador para o poder público eu parabenizo a todos pelos resultados alcançados e peço que lutem com ainda mais coragem com ainda mais amor pelo nosso Brasil é exatamente isso que nós estamos precisando nesse momento As transformações serão os resultados de cada atitude que tivermos para demonstrar nosso imenso amor pela terra em que vivemos e pelo Brasil que queremos A missão está apenas começando Trabalhamos para mostrar que pequenas atitudes trazem grandes resultados Não é só dizer e depois quando tu sair na rua tu não seguir tu tem que fazer provar um bom exemplo porque normalmente a gente não aprende com a teoria a gente aprende com a prática e eu acho muito importante a gente mostrar que a gente tem um bom conhecimento sobre esse assunto e levar para toda a vida para seguir e ser um bom cidadão O Brasil de amanhã está sendo construído agora Encerramos esta edição da TV OSB com uma justa homenagem aos parceiros e mantenedores que acreditam que mudar o Brasil é mais que uma questão de atitude é a decisão de assumir que somos protagonistas da história e que cada cidadão ou organização pode contribuir a cada um que faz a diferença nossa eterna gratidão É tão triste ao caminhar pela cidade ter de perto a realidade que atravessa essa nação Como pode um país tão fascinante Vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração O menino que devia estar na escola Estudar, brincar de bola E jamais ser esquecido Mas está lá no farol pedindo esmola Seu brinquedo é craque é cola Seu futuro é ser bandido Aonde estão os homens que têm o dever E a obrigação de fazer Mudar essa realidade Aonde estão Eu sei que ainda existe alguém Honesto, honrado e de bem Que ama o Brasil de verdade Vem a noite Outra vez Começa o drama A calçada Vira a cama O jornal É o cobertor Como pode um país Que é tão rico Vermos coisas Deste tipo Que nos causa Tanta dor Na verdade São tratados Como bichos Como feras Como lixo O descaso Dos humanos É o retrato Da miséria E da pobreza O que assusta É a frieza Do descaso E do abandono Aonde estão Os homens que têm o dever E a obrigação de fazer Mudar essa realidade Aonde estão Eu sei que ainda existe alguém Honesto, honrado e de bem Que amo o Brasil de verdade Aonde estão Os homens que têm o dever Os homens que têm o dever E a obrigação de fazer Mudar essa realidade Aonde estão Eu sei que ainda existe alguém Honesto, honrado e de bem Que amo o Brasil de verdade Legal E aqui nesse recinto com certeza Só tem gente que ama o Brasil de verdade Depois do sucesso do lançamento da TV USB Nos resta mais uma vez Agradecer a todos Que participaram De mais esse feito Do Observatório Social Do Brasil Um especial agradecimento Ao diretor da produtora 041 Que se envolveu pessoalmente Por horas Horas a fio Na edição do programa Que acabamos de assistir Que é o senhor Yuri Fonseca E eu convido o Yuri Para vir aqui a frente E recebo os nossos aplausos Recebo o nosso carinho Yuri Fonseca O diretor da produtora 041 Parceira Do Observatório Social Do Brasil Convidamos O vice-presidente Do Observatório Social Do Brasil Para assuntos de controle E defesa social O Ney Ribas Para entregar um brinde Ao Yuri Como símbolo Da gratidão De toda a rede Observatório Social Do Brasil Tem coisas Que acontecem na vida Que a gente não consegue explicar Nessas caminhadas A gente tem Que a gente tem feito Quando a gente menos espera Aparecem Verdadeiros anjos A história Da 041 Com o Observatório Social É alguma coisa De fantástico Tão especial Que eu tenho Coragem de dizer Que A 041 Tem um processo De liderança Quando se fala De comunicação No Brasil Começa pelo Marcão Lá Eu quero Yuri Que você Leve Essa homenagem Que é para vocês Para você Pessoalmente Mas que está Que quer dizer O nosso muito obrigado Para toda a equipe Especialmente Porque vocês Desde o primeiro momento Vocês estão Conosco De corpo De alma E de espírito A gente sabe Que Em determinados momentos O Marcão tinha muito Para Se ficar Constrangido Chateado Com as coisas Que acontecem na vida No entanto Ele está lá Com um filho De coração Lutando por uma Uma coisa Que aconteceu Por ele Com eles E continuem Prestando Esse trabalho Que é Incomensurável Para nós Resumindo a história Aceite Do nosso coração Essa gratidão Que nós colocamos No vídeo Porque vocês São brasileiros Que amam Esse país De verdade Que Deus te abençoe E que continue Iluminando Essas cabeças Porque tudo Que vocês estão Vendo de áudio De vídeo De som Aqui Todos esses vídeos Foram Passaram Por essas mãos E isso A história Está sendo escrita Pelas mãos De vocês Muito obrigado Muito obrigado Só tenho a agradecer E Essa luta Que nós todos Temos Para melhorar Esse país Porque assim Gerações estruturas Dos meus filhos Filhos de todos Dependem Das ações Do hoje Então A 041 Está com Este Esse trabalho De poder ajudar Vocês A propagar Os ideais Do Observatório Social Que é Importantíssimo Para que a gente Torne esse país Melhor Muito obrigado Então esta é a hora Da gratidão Temos outras Homenagens a fazer Então estou Convidando aqui O nosso presidente Ater Para entregar A nossa homenagem O voluntário Voluntário número 1 Em Brasília Douglas Escorteganha Que é o vice-presidente Da ANAB Que também Pessoalmente Se envolveu Em cada ação Trouxe a sua equipe Para cá A gente estava Com a Lúcia Na recepção Estava com o Cássio Aqui na retaguarda E todo Todo o pessoal Da imprensa A diretoria Da ANAB Se envolveu Então peço Ater Que entregue Ao Douglas A nossa lupa Em agradecimento A todo esse trabalho Da Associação Nacional Dos Funcionários Do Banco do Brasil E a todos os outros Colegas do Banco Que estão aqui O Xerifão Lá de Irati O Guilherme De Neterói A Gilvete Também do Banco do Brasil Acho que tem tantos Outros aí Dá vontade Bom O Ajudar com dinheiro Já é muito bom Se você for perguntar Para vários observatórios O que eles Precisam agora Muitos vão falar De grana E a ANAB Inclusive Nos deu Nos patrocinou E tem apoiado Vários observatórios Então assim Só por isso Já deveria ter Aqui uma enxurrada De aplausos Mas no caso Do Douglas Não é só isso Gente Imagina eu ligar Lá de Campo Morão Um dia antes E pedir para ele Participar De uma reunião Sem avisar Nem nada Uma visão Que é uma reunião Que tinha sido Marcada No outro dia O Douglas Está participando De novo Para quem chega aqui E vê esse evento Maravilhoso Esse não vai ter Como vocês reclamarem Mas é É muito empenho Gente Vocês não imaginam Que toda essa equipe Trabalhou Para que isso Acontecesse Nesse padrão Esse é o nosso Basiquinho Viu gente Vocês precisam ver Quando a gente caprichar O pessoal se desdobrou Assim Madrugada E tudo mais E o Douglas Pessoalmente Se envolveu Nesses trabalhos Aqui com a gente Então assim Até montando as pastas Antes de ontem Não gente Serviço Servição mesmo Sabe Então assim Muito do que vocês estão vendo aí Vocês devem A esse rapaz Ontem Não bastasse tudo Que a gente teve Durante o dia Ainda fecha Com aquela orquestra maravilhosa Que é outro projeto Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza A NAB é uma pessoa jurídica É um PJ Não tem Presença física Se não são as pessoas Eu Além de tudo Fiquei muito feliz Porque Todos os demais Vice-presidentes Inclusive o presidente Estiveram aqui Prestigiando E mostrando O quanto a NAB Está prestigiando Esses acontecimentos E Eu Também tenho Agradecimentos A fazer Eu tenho uma equipe Maravilhosa Que trabalha comigo Na comunicação E os que não Estavam E os que não estavam aqui Estavam trabalhando lá Na sede Aqui esteve a Lúcia O Cássio Esteve a Fabiana A Marilei O Godofredo Como jornalistas E eu Não sei se esqueci Alguém Mas lá ficou Ficaram os demais O Helder A Bete Enfim As pessoas todas Colaborando E todos os outros Setores também De uma certa forma Ajudaram Mas Realmente Para nós É um orgulho É uma satisfação Poder participar disso E ver que tantos Colegas do Banco do Brasil Estão participando Aqui tem vários Já foi mencionado E a gente quer De coração Dizer para vocês Que nós também Queremos um futuro Melhor para os nossos filhos E é por isso Que estamos aqui O Douglas também Foi colega de banco Do Ney E é uma Outra joia rara Esse Douglas Para nós Nós temos também Outras pessoas maravilhosas Que colaboraram Não vai ser possível Entregar tantas lupas Para todo mundo Eu quero agradecer Ao Anderson Da nossa equipe O Anderson Bom Ele que fez manualmente Esse troféu Então é mais um Mais um talento Da nossa equipe Toda a produção visual Do encontro De gráfica Os banners Tudo também foi o Anderson E tem Uma outra organização Que é a nossa parceira Desde o começo Que é o Conselho Federal De Contabilidade Então desde A primeira diretoria Do Observatório do Brasil Nós tivemos O CFC Apoiando Integrando a diretoria E temos Continuamos Tendo hoje Também o Pedro Gabriel A Yara Que fazem parte Do CFC E eu peço então Pedro Gabriel Que entregue para nós Agora uma lupa Para Vânia Que é coordenadora Do PVCC E que trouxe Toda essa galera Em nome da Vânia Eu agradeço A todos vocês Que estão aqui Pelo PVCC Que nos seus estados Vão ajudar Os observatórios sociais Os que existem E os novos Que nascerão Muito obrigada O Conselho Federal De Contabilidade Que Centraliza Coordena também A rede Como USB O sistema CFC CRC Criou em 2008 Casualmente Na época Que estava sendo criado O Observatório Social Do Brasil O programa De voluntariado Da classe contábil O programa De âmbito Nacional E naquela ocasião O CFC Foi convidado A participar Da criação Do Observatório Social Do Brasil E obviamente Nós Não poderíamos Ficar fora Desse Evento Marcante Para a nação Brasileira O Douglas Falou que O troféu Era da ANAB Nós entendemos Nós entendemos Que é da equipe Que trabalha com ele Porque as entidades São virtuais Não é Douglas Se as pessoas Que estão liderando As entidades Não se apaixonam Pelas causas As entidades Não serão Protagonistas Nos grandes Momentos Históricos E Esse troféu Está sendo Entregue A uma pessoa Que merece Muito Porque a Vânia É quem coordena Atualmente Desde o ano passado O programa De voluntariado Da classe contábil Que tem Três Subprogramas E o primeiro E mais Não que seja Mais importante Mas o carro-chefe O programa Que criou O programa De voluntariado Da classe contábil Nós chamamos De Rede Nacional De Cidadania Fiscal Observatórios Sociais Que é O que se refere Diretamente A parceria Com o Observatório Social do Brasil Para nós Participarmos Na criação E ajudarmos No funcionamento De todos os Observatórios Sociais Já criados E criarmos Novos Observatórios No Brasil Então não é Por acaso Agora vou puxar A brasa Para a nossa Categoria profissional Não é por acaso Que no levantamento Feito Quase todos Os observatórios Sociais Dos 90 e tantos Acho que em torno De quase 70 Tem Profissionais Da contabilidade Boa parte Na diretoria Ou nos Conselhos Ou como voluntário Então não é por acaso É porque nós estamos Nessa parceria Desde o início E a Vânia É apaixonada Pelo Pelo voluntariado E pelos Observatórios Sociais Tanto Que está Criando lá Participando Na criação Do Observatório Social De Palmas Então Vânia Minha coordenadora Eu também participo Muito obrigado Em nome do Observatório Social Do Brasil Da nação brasileira Muito obrigado Pela tua dedicação A causa Dos observatórios Boa noite Estou emocionada E muito feliz O Pedro É um dos grandes Responsáveis Por eu ter me Apaixonado Pelo observatório Estou mais feliz Ainda Porque eu estou aqui Já com uma equipe Do Observatório De Palmas A Ana Que será Nossa presidente A Ágela Que é da Da CGU E que fez Todo o trabalho A Cátia E nós estamos Dia 16 de abril Nós vamos fazer A nossa assembleia De criação Do Observatório De Palmas E isso é O primeiro Da nossa Meta Do PVCC Nós estávamos aqui Com os 27 Coordenadores Estaduais Mais a comissão E contem Conosco Em todos os estados Nós temos O coordenador Estadual Em todos os estados E nós vamos Através do Conselho de Contabilidade Do Estado Vocês têm Esse contato E contem Que nós estamos Para ajudar Para somar Obrigada Nós tínhamos mais Duas pessoas Aqui Que infelizmente Não puderam Estar conosco Agora Mas vale registrar Porque vai ficar Filmado Para posteridade Que é o Bruno Quick Do SEBRAE Nacional O Bruno É parceiro Do Observatório Do Brasil Desde antes Do Observatório Nascer Quando estava Sendo concebida A metodologia Sistemática A ideia De existir Um organismo De controle Social Municipal O Bruno Quick Já participava Com o Eduardo Araújo Lá em Maringá Onde nasceu Todo esse trabalho O Eduardo Araújo Não está também Conosco Como foi o primeiro Presidente Do Observatório Do Brasil E continua No nosso Conselho Superior O Eduardo Com o Bruno Foram os precursores De desenhar Esse trabalho Essa metodologia E o Bruno Conseguimos nos Reaproximar Há pouco tempo E o Bruno Continua nos ajudando E está disposto A ter inclusive A ser Mais um voluntário Além da ação dele Dentro do SEBRAE Mas um voluntário Quanto pessoa Para nos apoiar Nas grandes alianças Necessárias Para os observatórios Todos Então Fica aqui registrado E nós vamos Entregar posteriormente Essa lupa Ao Bruno E outra pessoa Que também Não pode estar Conosco Hoje É o Eduard Vieira Borba Da CGU Não sei se tem Alguém da CGU De Brasília Aqui agora Ok Vou pedir o favor Para vocês Entregarem Então ao Eduard Uma lupa Porque o Eduard Também se empenhou Voluntariamente Como profissional E como pessoa Para nos ajudar A realizar Muitas ações Especialmente Esse ano Aqui em Brasília Então o Eduard Está nos ajudando A caminhar Dentro da CGU E a caminhar Em outros órgãos Com essa disposição Pessoal dele E o Eduard Também Merece Eu disse até ele Que ia trazer Um pote de paçoquinha Então acho que a lupa Vai ficar melhor Do que o pote De paçoquinha Para encerrar Então as homenagens Também tem uma pessoa Que por questão pessoal Muito séria Não pôde estar aqui E eu vou pedir Ao Ney Que é De grande amizade Com essa pessoa Entregar ao Cláudio De Teresópolis Uma lupa Para levar Para o Mozar O Mozar Rodrigues De Teresópolis Ele Tem uma paixão Tão grande Pelo nosso trabalho Foi Quem levou Para Teresópolis O Observatório Social O Mozar Tem um cuidado Muito Muito grande Que nos emocionou O Mozar foi Para Curitiba Conhecer o Observatório Do Brasil E eu podia recebê-lo E contar O que a gente fazia E quando eu disse Que nós estávamos implantando O sistema de franquia social O Mozar falou Agora eu acredito Agora eu acredito Que essa organização É séria Então eu vou levar Para Teresópolis Foi isso Cláudio Não foi? E Mozar Se tornou Embaixador No Observatório Social do Brasil Nós conversamos com ele E lá em Teresópolis A última vez Ele disse Eu vou Pessoalmente ajudar Então eu peço Aqui em cima Para que o Cláudio E o Ney subam Para fazer essa entrega Simbólica E o Mozar Foi um dos patrocinadores Anônimos Deste Enos Ele Não estou anônimo Mochada Oi Deixa eu contar Que o Mozar Patrocinou O nosso Enos Com 30 mil reais Ele pessoalmente E o Mozar Não quis aparecer Não quis colocar Logomarca da empresa dele Então é uma pessoa De grande valor também Então Cláudio Por favor Entrega o Mozar Eu quero dizer Só uma coisa É pelo perfil Dos líderes Que nós sabemos Como que as coisas Vão funcionar Cláudio está aqui A exemplo De Paranaguá A exemplo De Picos E de tantos outros Vocês fizeram O dever de casa Direitinho E os resultados Já estão aparecendo Mas isso Tudo veio Por conta Das lideranças Que vocês tem Em Teresópolis Teresópolis Tem uma história Recente De catástrofe Na comunidade Ao invés de ficarem Se lamentando Essas pessoas Se uniram Primeiro Para socorrer Os que mais Precisavam lá Mas agora Eles estão imbuídos Em preparar O futuro Daquela comunidade E essa homenagem Ao Mozar Cláudio É extensiva A cada um De vocês Porque vocês Me deram um exemplo De empreendedorismo Vou contar Para vocês Como é que aconteceu A sustentabilidade Lá em Teresópolis Quando nós Chegamos lá Eles convidaram Cinquenta e seis Empresários E entregaram Na entrada Da palestra Uma fichinha Para cada empresário E disseram A eles O mínimo De contribuição É trezentos reais O máximo É setecentos Eu fiquei olhando Aquilo No final Da nossa palestra Eu contei Até a trigésima Oitava fichinha Que estava sendo Devolvida Preenchida É uma estratégia Simples E que funcionou Então inteligência Sabedoria União Vocês deram um exemplo E o Mozar É o exemplo disso Muito obrigado Dá um abraço Para ele E para toda a equipe Que vocês tem lá Então assim Em nome do Mozar Gostaria de agradecer Realmente o Mozar É uma figura ímpar É uma pessoa Que tem um olhar Social muito grande A família dele Já de muito Ajuda em Teresópolis Gostaria de agradecer Também O pessoal do Observatório de Teresópolis Que está aí A Cláudia A Fernanda A Valéria São pessoas assim Que tem feito A diferença E assim Agradecer Por vocês Agradecer a Deus Também Que colocou vocês No nosso caminho No momento De muita dificuldade Da nossa cidade E levou para lá Um raio de esperança Né Está aqui hoje Para mim É Significa entender Que o Brasil Tem jeito Né Que o Brasil Pode mudar E vai mudar Né Porque o bem É maior Né Tenho certeza disso O bem é maior É assim As pessoas de bem São tímidas Mas o Observatório Vai dando voz A essas pessoas E vai essa voz Cada vez mais forte Tenho certeza Que o ano que vem Vai estar dobrando Aqui a quantidade E não vai caber aqui Porque é muito bom Acreditar no projeto Né Hoje a gente Liga o jornal Só vê notícia ruim Notícia Né Coloca a gente Até um pouco Para baixo Mas quando a gente Vê tanta coisa bacana Tanto exemplo bonito De pessoas comuns Normais Vamos dizer assim É Dá pra gente Assim Uma vontade De sair daqui E fazer mais E mais E mais Então assim Que o Papai do céu Abençoe vocês Nessa caminhada Sei que não é fácil Quando a Rony Esteve lá em Teresópolis A gente viu a luta dela Né Com problema No joelho E assim mesmo Foi Enfrentou tudo Então assim Que Deus abençoe E dê muita força A vocês Tá bom Aplausos Aplausos É tão bom A gente encontrar Pessoas maravilhosas Como todos vocês aqui Que até esse horário Estão aqui nos aguentando Mas prometo que Já estamos encerrando E não vai doer muito Nós Estava na nossa relação também Mas nós vamos deixar Para amanhã Vocês não contem Porque o pessoal de Maringá Que estava aqui conosco Precisou se ausentar Então amanhã A gente entrega a lupa Para eles Honrando O pioneirismo De Maringá Na criação Do primeiro Observatório Social Nós sempre honramos Essa história Em todas as cidades Onde vamos Porque isso É muito importante Quando não honramos Nossos valores Não honramos Nossos antepassados Nós não temos sucesso Então amanhã Eu peço O Ater A gente faz o momento E entrega A eles a lupa Para honrar Essa história Então não contem nada Espero que eles Não estejam assistindo agora Amanhã nós fazemos Essa homenagem Só para encerrar Então Eu preciso dizer Para vocês Que a nossa equipe Do Observatório do Brasil Foi incansável Para que tudo pudesse acontecer Então eu rendo Minhas homenagens agora Ao Nico Que está lá no som Às vezes vem tirar Fazer fotografia Às vezes vai fazer entrevista lá E vocês não viram Os cabelinhos arrepiados Do Nico Mas ele está em todos os lugares Alguma falha que aconteceu aqui A gente pede desculpas Não foi por falha do Nico É porque falhou Um equipamento Caiu a energia O Anderson Bom Que está lá na porta Que foi o arteiro Dá um sinal aí Anderson Foi o nosso arteiro De todo o material Visual A Cristina Que trabalha O nosso suporte técnico Lá em Rondon Também Mesmo à distância Fez de tudo Para que aqui estivesse E a Letícia Que é a nossa secretária executiva Que graças a Deus Trabalha com a gente Letícia Sobre coordenar Todo mundo O Ater Pôde ver O Ney Pôde ver Quando chegaram lá Essa semana Que era uma correria Todo mundo trabalhando Ninguém precisava cutucar Ninguém Ninguém precisava dizer Olha você não fez a sua parte Todos eles fizeram a sua parte Brilhantemente E eu rendo minhas homenagens A todos vocês Muito obrigada Inclusive Quem ajudou aqui A Fernanda De Toledo Ajudou lá na recepção A Sandra Que é a primeira voluntária Lá de Curitiba Quando eu vi Ela já estava trabalhando Na recepção É uma coisa linda Que acontece Nessa nossa família E a Lúcia Da NAB Toda uma equipe Grande que nos ajudou Aqui Para acontecer Amanhã A gente volta aqui Mas eu quero só Deixar um lembreto Que está todo mundo Buzinando aqui No meu ouvido Para ninguém esquecer De colocar lá No mural Do Pacto pelo Brasil Qual é a sua contribuição Para um Brasil melhor Isso vai se transformar Numa página do Face E vai gerar Uma série de outras mídias Então coloquem lá Os seus registros Gente Para encerrar Nossa noite Nós queremos Que vocês Se unam conosco Para assistir Esse vídeo Que é uma oração De agradecimento De reforço A nossa ação A nosso trabalho No dia a dia Então Muito obrigada Uma boa noite A todos Eu já libero O Gelson Dos finalmente E amanhã O Gelson Fica sentado aí Como o presidente Do observatório De Marechal Rondon Que até agora Ele estava aqui Na frente Cuidando para a gente Então Muito obrigada A todos Lembre que amanhã Nós estamos aqui São deliberações São coisas importantes Vocês vão ver O que nós Aprontamos ano passado E 67 mil quilômetros Que rodamos O ano passado Nesse Brasil Então Tem coisas bacanas Ainda amanhã Então Nico Marechal Rondon Marechal Rondon Marechal Rondon Marechal Rondon Marechal Rondon Marechal Rondon Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Amém. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país, vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver, sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país, vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, a vida é uma grande amiga da gente, a vida é uma grande amiga da gente, a vida é uma grande amiga da gente. A NAB, faça parte você também desta grande família.